Eu faço isto de forma gratuita para ti, apoia o canal, dá o teu gosto no vídeo, te subscreve, muito obrigado por estar aí, continua, és uma ideia, força bem fica. Isso! Vai, 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 Jonas! Senhoras! NOOOOOOO! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite. Boa noite! Senhoras e senhores! Bora, caralho, vamos ler! Bora!